Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Talvez nunca na história humana antes Esta passagem do Evangelho de Mateus De que tratamos nesta oitava de Natal e seu quarto dia Qual seja a fuga para o Egito e a matança dos inocentes Se mostra mais urgente e dramática Do que nesses tempos sombrios em que vivemos Queridos irmãos e irmãs Neste drama vivido pela Sagrada Família Em que não fosse a intervenção divina por meio do anjo E a prontidão, obediência e fortaleza de São José Essa história certamente teria terminado em tragédia Vemos por um lado Um rei prepotente, tirano e cruel Que ironicamente se sente ameaçado Pela existência e nascimento de uma simples criança Como poderíamos deixar de ver em tal perseguição A realidade terrível e inaceitável Da matança de tantos inocentes em seus ventes maternos Perpetrada por agentes vários em nossa sociedade Além da própria mãe E pior, sobre a falsa aparência e alegação de normalidade Liberdade E pelo falseamento do verdadeiro sentido das coisas Pela manipulação da linguagem E então, voltando à palavra viva do Evangelho Felizmente o menino sobreviveu Cresceu E se tornou a causa da nossa salvação e felicidade E a vida então triunfou sobre a morte E ela não pôde prevalecer Assim, hoje na realidade concreta da nossa existência Somos não somente desafiados Mas convocados a lutar pela vida Desde o ventre materno Passando pelo seu nascimento E ainda mais Aguardar também defender a vida de cada pessoa humana Como reflexo da vida divina neste mundo Desse modo Ouçamos também a voz de nosso anjo da guarda De nossa consciência E de tantos sinais e provas E pessoas de que Deus se utiliza Para nos alertar e salvar E fujamos sempre do mal e da morte Sempre protegendo a vida nossa e do nosso próximo Que vivem constantemente ameaçadas Até as últimas consequências, se preciso for Por fim, que a obediência, prontidão e fortaleza de São José Nos estimule e que a Sagrada Família Sempre interceda por nós nesta batalha Que tenham todos um santo e abençoado Natal Que assim seja Vem, que a Sagrada Família Chega Que tem o santo e abençoado Natal Que tem o santo e abençoado Natal Que tem o santo e abençoado Natal